Olá, meus leitores lindos! Hoje é dia 7 de janeiro de 2016 e hoje eu começo oficialmente a minha preparação para a primeira corrida de rua que eu vou fazer, que hoje é uma corrida de 7km. Eu tô muito ansiosa, muito empolgada e acho que um pouco tensa também. Hoje eu vou pra academia e lá a minha instrutora vai começar a me treinar pra eu aguentar os 7km. Só pra deixar claro antes, eu não tô começando do zero, eu comecei a caminhar faz dois meses e há um mês atrás eu comecei a correr de fato, de trotar, correr, andar, ficar variando, né? E ultimamente eu tenho feito de 6 a 9km, isso variando de 40 minutos a 1 hora. Então agora a gente quer que eu melhore meu tempo, até porque o desempenho na rua é diferente do desempenho na academia e que seja melhor do meu desempenho até o dia 31 de janeiro. E aos poucos eu vou contando pra vocês como que vai ser. E tô muito empolgada agora no início, vamos ver como vai ser o decorrer desse mês agora. Olá meus leitores lindos, aqui é a Estélia doce de janeiro e hoje eu vou correr na rua. Uma dica que a Thaís deu pra mim, que é uma instrutora da academia, é que eu deveria intercalar em que dias que eu corro na academia e dias que eu corro na rua. E correr, porque eu ainda tô trotando bastante, considerando que eu tô sentindo muita, muita diferença da esteira pra correr na rua. A Thaís já tinha me avisado isso, que eu tinha que treinar alguns dias, porque senão eu não ia aguentar a prova porque o atrito é muito diferente. Tem a questão do oxigênio, do calor, enfim, ainda não ter os meus intervalos pra beber água. Então eu tô sentindo bem mais. Então o interessante é que até o dia 31 eu tenha me acostumado bem a ter corrido na rua. Então vamos lá pra mais um. Olá meus leitores vindos, a gente continua na saga pela minha primeira corrida. Eu tive imprevista, na verdade, e agora eu tô tentando resolver ele, que é... Não sei se eu já comentei com vocês em algum vídeo, eu realmente não me lembro, mas eu tenho hérnia de disco. E por causa da hérnia de disco, que eu tenho bem na lombar, às vezes eu tenho alguns problemas com o nervo do ciático, da perna. Eu já tive uma vez, tipo, uma crise, tive que tomar injeção e tudo mais, foi super chato. E eu percebi que nas minhas corridas começou a doer isso. Aí eu conversei com os instrutores da academia, tô fazendo alguns alongamentos e eu espero que isso não me atrapalhe em todo o processo que eu todos... Olá meus leitores lindos, hoje é sexta-feira, dia 29, e hoje eu vou fazer meu último treino antes da corrida, que é o dia 31. Já que dia 30, que é sábado, eu vou tirar um diazinho de folga pra ter certeza que eu vou estar sempre, sempre, pra corrida. Essa semana eu levei mais lá, de como eu contei no último... na última pedaço do vlog. Eu tive problemas com a minha coluna, e isso, aliás, foi como alerta, porque minha física falou que isso foi um problema de alongamento, então agora eu tô fazendo alongamentos bem melhores, então se você vai começar com isso, toma cuidado com isso, parece bem, se você tá alongando, depois 16 reais, você tá cansada, enfim, mas é muito importante. Se eu não tivesse... aliás, se eu tivesse me alongado direito, eu não teria esse problema da minha coluna ter atacado a minha hernia, o meu ciático, enfim. Então essa semana eu peguei mais leve, mas tô super empolgada, tô muito, muito, muito ansiosa pra domingo, e bora pro último treino. Bom dia, meus leitores lindos! Hoje é o dia da prova, eu tô super empolgada, super empolgada, tô com sono, né? Vocês podem ver que minha cara não tá dos melhores, mas é porque, tipo, eu acudei 5 e meia da manhã. E pra quem não sabe, eu sou uma pessoa bem, bem noturna, então foi um pouco difícil pegar no sono ontem, mas eu tô super empolgada com a camiseta. Mas é isso, tô super empolgada, o próximo vídeo provavelmente vai ser... eu vou tentar fazer lá, ou vai ser no final da prova, mas me desejem sorte, que hoje vai ser um dia bem especial. É isso aí, meus leitores! Terminei a prova agora. A hora a gente conseguiu terminar, meu irmão não vai aparecer, porque ele não gosta de aparecer. Mas eu terminei em 52 minutos e ele terminou em... 38. 38, então missão cumprida e que essa seja a primeira de muitas corridas. Então, meus leitores, essa foi a minha saga da minha primeira corrida. E agora eu queria falar um pouco pra vocês o que eu senti depois da corrida, porque realmente foi um momento muito importante pra mim. Eu queria dividir isso com vocês, porque talvez isso acabe incentivando várias pessoas. Eu já vi muita gente, assim, dizendo, ah, mas eu não tenho corpo de quem corre, ah, eu não tenho jeito pra ser corredor, corredora. E eu já vi várias imagens falando também que, sabe, e é uma verdade, não existe um corpo de corredor, não existe essa coisa de, ah, eu não tenho jeito pra correr. Na verdade, pra correr você só precisa tomar a decisão e começar. E treinar, claro, tem várias dicas, não é começar de qualquer jeito. Vocês viram como eu machuquei as minhas costas, porque apesar de ter uma estrutura da academia, tudo, eu acabei vacilando um pouco. Até por ela questão da hernia, eu tenho algumas limitações. E também é isso, aceitar um pouco das suas limitações. É um pouco difícil, às vezes, porque se a gente tem algum problema de saúde e a gente quer começar a ser saudável e tal, e aí você fala, pô, agora que eu quero ter essas limitações. Mas a gente consegue lidar com essas limitações. É que muitas vezes a gente acaba realmente, tipo, se derrubando da seguinte forma, você passou, sei lá, anos sem fazer nada. E aí você começa a fazer, seu corpo vai demorar pra se adaptar, você também não engordou do dia pra noite. Ou você não deixou de ser saudável do dia pra noite, provavelmente. Foi uma... foi gradativo, então é isso. Mas eu queria dizer que foi um prazer fazer a corrida. Eu tô super animada pra fazer outras corridas esse ano. Além de ter sido muito legal pra mim ter terminado uma corrida de 7km, é importante eu dizer pra vocês que quando eu tinha 13 anos, que é 10 anos atrás, eu tenho 23, agora quando eu tinha 13, pensar que eu tava obesa, que se eu subisse, sei lá, uma subidinha de, sei lá, em 5 minutos, assim, eu já tava morrendo, já tava sentindo como se meu peito fosse explodir, sentia dor mesmo, assim, cansaço. E aí terminar uma corrida de 7km, sabe, isso é muito importante pra mim, pra alguém que tem um histórico de obesidade, é uma conquista que... Eu não sei se vocês conseguem ter ideia do que é isso pelo vídeo, sabe? Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz quando eu terminei. E eu nem fiz um super tempo, eu terminei 52 minutos, que, assim, é uma média de 7 minutos, eu acho que eu vi no Nike Plus, depois é de 7 minutos por quilômetro. Nem é algo tão rápido assim, teve alguns momentos da corrida que eu parei, respirei, andei um pouquinho, depois eu tenho a correr, mas o importante foi que eu consegui terminar, sabe? E isso é muito, muito legal. Então se você acha que fosse um teu super preparo físico, mas tenta, começa com as de 5, aí tem de 7, mas tenta, vai correr, sério, e assim, a vibe de todo o evento é incrível. Quando a gente chegou lá, foi a primeira corrida do meu irmão também. Quando a gente chegou lá, sabe, todo mundo tava tão animado, e era cedo, sabe, a gente chegou lá às 7 horas, normalmente, até um pouco antes das 7 a gente chegou lá. E, sabe, às vezes você tá com sono, ainda cansado, mas você chega lá e tá todo mundo super feliz, é super família, tem muita gente com filho, com toda a família. É um evento com uma energia tão boa, de todas as pessoas que estão lá procurando por saúde, procurando mesmo por melhorar, ser uma melhor versão delas mesmas. Eu gosto muito dessa expressão, que não é você, sabe, se, tipo, procurar a equivalência, sei lá, com modelo, com artista, com um ator que você gosta, mas você procurar sempre a versão, a melhor versão de você mesma. É isso que eu tô procurando, e eu queria muito que fosse um objetivo pra vocês em 2016. Eu quero dividir com vocês, porque eu amo cada um dos meus leitores, e eu desejo isso pra vocês, porque vocês não fazem ideia, talvez façam, espero, né, alguns de vocês, mas como é bom você fazer coisas legais pro seu corpo. Quando você come uma coisa legal, e você sabe que aquilo tá fazendo bem pra você. Eu sou uma pessoa que eu amo comer, enfim, era super sedentária. E hoje em dia, depois de dois meses que eu começo a fazer exercício, eu gosto de fazer exercício. É chato acordar de manhã e pra ir pra academia? Lógico que é, às vezes eu tô super cansada, e eu não tô afim, tô com sono, com preguiça. Só que eu gosto tanto de fazer exercício, eu vejo o resultado que isso tá tendo no meu corpo, e não só esteticamente, mas o meu alongamento é muito melhor, meu fôlego tá muito melhor, e realmente, pra uma pessoa que já foi obesa, isso é uma conquista que vocês não fazem ideia. Então esse foi o vlog, espero que vocês tenham gostado, me contem como que foi a experiência quando vocês fizeram a primeira corrida de vocês. E se vocês não fizeram, eu convido vocês pra fazer a primeira corrida e me contar como que foi, o que vocês sentiram. Eu quero realmente incentivar vocês a fazerem isso, porque é muito legal. E obrigada pela Avatar Sports por ter me apoiado nessa empreitada da primeira corrida. E eu vou deixando pra vocês no blog, no Instagram, todas as corridas que eu vou fazer, porque esse ano eu ainda vou fazer mais. E eu tô muito ansiosa pra correr outras vezes e conhecer pessoas que também estão nessa procura pela saúde, porque é realmente muito importante. e pra você ter essa vida é só você tomar a decisão. Não adianta todo mundo ficar na sua orelha, falando e tal. Você tem que tomar essa decisão. Você tem que tomar a decisão de ser a melhor versão de você mesmo. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não deixe de deixar um like, se inscreve no canal. E se você conhece alguém que tá precisando desse empurrãozinho pra começar a correr e acha que não é capaz, enfim, divide esse vídeo com ele. Eu espero que isso ajude a tirar ele da zona de conforto. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.